Eu não estou sozinha, tenho que manjar pra me acompanhar Com quem me dá força, paciência, quem me dá e achar Como eu queria parar o tempo, será que Hiroba acaba com esse tormento? Em linda serpente de Oxumare, somos uma turista, quero ver Uma chance chamou Oxumare Tempo Em linda serpente de Oxumare, somos uma turista, quero ver Uma chance chamou Oxumare, é a deusa do amor Oxumare, é a deusa do amor Oxumare, teve um filho Oxumare, esse filho se chama Lobumare Deus da morte é o balu ae O mundo me ajuda a renascer Eu nunca vi Oxumare, é o balu que tá na pista O que tá na pista, né? Com Kamath, é a deusa do amor Ou um cara do amor Ô chumare, eu te dou Ramalhau, eu te dou Com ormô, eu te dar Prosços dos pobres Deixa o seguinte desse nosso coração Miato, eu te dar pra sparks E lá, eu te dar pra purl Os ventos encontro e dançam Levo comigo a calma de nanas Sangue, carrego, aguas e folhas Chamam e ajudam as minhas escolhas Cria todo mundo ao lado do mar Fez toda a vida florescer Peça aos orixás o que quiser E axé, pra quem é de axé Um axé se chamou Xumar é tempo Imanja, Oxum Ostanha e Lobum Omulú e Naná O Bahia, Oxalá e Amorim da Paz Eu sei que a leração nunca mais